Será que eu consigo gravar o vídeo com cabelos abertos aqui em Naronha? Aqui é fresquinho! Jesus, eu quase quebrei a minha cabeça! Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Rosinha que estuda português. Já assistiu o vídeo primeiro impressal do Fernando de Naronha? E hoje é o dia de entrar nas aventuras completamente. Chegando na ilha, você está descobrindo que aqui tem um monte de coisa. Um monte de lugares, trilhas, praias, piscinas naturais, morros, campos, matos. Tem fortaleza, tem alguns lugares históricos. E para ver tudo isso, a administração da ilha criou um tour chamado Ilha Tour. Exatamente assim mesmo. E agora eu vou para esse Ilha Tour. E claro que com você mesmo eu vou levar para mostrar a ilha todinha. Se você quer ter uma visão geral da Ilha Fernando de Naronha, esse vídeo é para você. Se você está pensando nesse tour, esse vídeo vai ser o seu tour. Isso mesmo, eu já estou quase preparada para sair. A gente vai fazer um roteiro inteiro para todos os pontos principais da ilha. De carro, tipo bug, carro, algum carro local. O dia inteiro no final com o pôr do sol. Já quase preciso sair? Só antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal. Apoia como like essas aventuras. E vamos dar uma olhada o que é a Fernanda de Naronha. Atrativo. Tentar observar golfinho. Não é garantido. E se tiver golfinho, 70 metros de altura, 300 metros de distância. Uma opção legal, passeio de barco ou na canoa havaiana. Ok? Bom dia, pai. Ele foi tão jovem. E já é pai. Em relação aqui ao nosso ponto de apoio e estrutura. Água e banheiro. O banheiro eu costumo falar que é ecológico. É MM. É mar ou mato. Então tem que aproveitar a estrutura local. Agora vai. Agora a natureza vai me chamar de verdade. Já estava planejando fazer um tour da ilha. Fernanda de Naronha com uma guia russa. Parabéns. Isso mesmo. O que vai acontecer agora com você? Eu vou mostrar para vocês a praia mais esperada. A praia mais linda do mundo. Pera, o que eu estou fazendo? Eu estou começando o vídeo já com a principal atração da ilha. Já no início do vídeo. Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Tá bom. Por que não? Com certeza vocês já ouviram falar sobre a praia do Sancho, né? Praia. Aquela que foi eleita já 4, 5, 6, 20 vezes. Praia mais linda do mundo. E ela está aqui. As duas irmãs no ombro do comandante, doutora. As duas irmãozinhas. Com felicidade. Perna dentro da perna dele. Quem manda aqui é guia. Bota as duas irmãs na cintura da gata. Agora a perninha. Essa perna aqui dentro da perna dele. Isso. Olha para ele agora. Boa, segura. Vamos ao sucesso. Agora todo mundo tem que gritar beijar, beijar, beijar. Beijar, beijar. Brasileiros tímidos. É claro que para preservar tudo isso, o paraíso, deve ter super organizado muito certinho. E tudo organizado muito certinho. Porque tem um momento específico para descer e para subir da praia. E esse momento tal específico que eu já estou com medo um pouquinho. Bora ver. Quantos metros de profundidade? Esse aqui tem 7 metros. 7 metros? 7 metros, é. Aqui é o dia que os dois for sósse, acaba a amizade. Já pode descer, hein? Com certeza? Com certeza? Especialmente com chanelos. Estou fazendo história. Boa sorte. Estou preocupado. Estou preocupado. Estou preocupado. Aqui é fresquinho. Eu já batei a cabeça. Eu fiz. Mas esse ano é o final. Tudo é de verdade. Olha isso. Por quê? Porque é assim. Uma caverna. Verdadeira caverna. Com uma água mais pura. Aqui tem pequena fila. Porque nem tudo está fácil. Não vai de chanelos. Não vai. A bola? Não vai de chanelos. Vou segurar o noite. Agora a bola? Não vai a chanelos. Não vai de chanelos. Não vai de chanelos. Tudo vale a pena A gente vai ver a praia mais linda Cinco lagarixixas Agora mesmo aqui fora da câmera E uma delas são Bem curiosas Chegou muito pertinho Olha só Olha essa fofura Oi Boa tarde brasileiros Deixa o like para esse vídeo Jesus amado Quantos lagartos? Ela chama de Mabuia Mabuia? Não o lagarixixas? Eles são Na todas as esquinas literalmente Eu já quase sentei numa Mabuia Quem podia saber? Então vamos freificar a água Na praia mais linda do mundo Bora Mabuia 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 Então, para a Sancho, não está 100, massas ondas e outra história. Ainda o guia falou que hoje está calmo, na verdade, geralmente até mais pesadinho, então... Gente, Sancho é para aproveitar, não é para nadar tanto. Agora eu tenho areia em todos os buracos do meu corpo, inclusive aqui, eu estou falando das unhas, na verdade. Sim, o guia falou que isso lá a Globo não mostra. Se vocês me não acreditam, vamos perguntar ele. Um das mirantes mais icônicas da... Jesus, essa onda quebrou minha cabeça, que eu esqueci onde estou. Fernando de Naronha. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Baía dos Porcos, está lá mesmo o Mimzinho e esses dois irmãos, que com certeza vocês viram nos cartões pastéis aqui. todas as chicas e chicas estão chegando para tirar putinhas de memórias. Todo mundo é muito elegante. Ninguém está com areia nos cabelos, né, porque não entrou na água. Não sei se era a primeira parada, a primeira praia e eu já cheguei chegando, mas eu vou ter memórias inesquecíveis. E agora eu vou pra lá mesmo. Pra lá. Aliás, não sei como. Viu? Muita gente. E isso mesmo. Ó, desculpa. Esqueci limpar vocês, gente. Tá muita pessoa, né? Mas... Isso é ainda porque tudo organizado. Tem uma quantidade limitada por dia das pessoas que podem entrar nesse mirante, por exemplo, nessa praia, nessa trilha. e você não pode ir aqui sozinho. Tem que ter guia, tem que ir com alguém e você tem que organizar aquela cartãozinha, né, que vai garantir que você está com todas as comprovantes, todas as coisas, tudo, tudo, tudo. Muitos documentos você dá no primeiro dia quando você chega e você receba uma... Essa birocracia é bem difícil. Então, só depois de todos esses momentos burocráticos você pode passar por todo esse paraíso. Então, organização, realmente, nota 10. E quando as pessoas vão te falar sobre trilha sem naronha... Isso é trilha aqui. Olha. Porque eu já tava pensando naquela trilha onde eu preciso de equipamento específico. Onde eu vou subir, subir, cansar, subir, respirar, dormir, deitar, cair. Mas não. Aqui, justamente, você pode fazer trilha sem naronha de vestido, de alguns sapatinhos. Atenção! Atenção! Não acredita nessa mulher em chapéu. Nem todas as trilhas se pressa assim na ilha. Ela está na ilha somente três dias e ainda não viu tudo, todo o poder da ilha e todos os desafios de naronha. Ela somente se apaixonou pela ilha, mas levou um capote bem sério na Praia do Sancho e está confundindo a informação. Mas já já no próximo vídeo da Fernanda de Naronha, ela vai descobrir as verdadeiras trilhas e praias da ilha. Quais são não tal fotos? E o desafio mais inspirável para ela vai ser que... Nas trilhas mais famosas da ilha, é proibido usar o protetor salar ou o repelente ou aqueles sapatinhos para... Sapatinhas para o mar contra cortes ou você não vai poder entrar nas piscinas naturais mais lindas desse mundo. Então veremos uma camarada russa. Aqui sim é fácil, ilha turta organizada especialmente para tirar fotinhas para a memória, para qualquer idade e para qualquer preparação física. Eu sou sua fã! Sim, você? Eu ouvi você na televisão! Oi! Sim! É a russa brasileira! Olha só! Qual o seu nome? É Fernando. Fernando de Naronha? Fernando de Naronha é nativo. Espaciba! Espaciba! Só uma palavra em russa falar. Obrigado! Espaciba! O que tem de melhor em Naronha? Por exemplo, hoje eu estou com eles, eu sou... A gente tem turista. Nós estamos aqui, nós estamos fazendo o Ilha Tour. Você pode chegar na ilha no primeiro dia e fazer o Ilha Tour. Vinte e nove anos que eu trabalho aqui em Rio de Janeiro. Aqui na ilha. Parece que você tem vinte e nove anos. Não, eu tenho cinquenta e quatro. Cinquenta e quatro! Beleza? Um prazer! Prazer é tudo meu! Tudo bom! Muito obrigada! Você tem sotaque nordestino tão fofinho! Tão lindo! Beleza! Muito obrigada gente! Desculpa! De nada! Tchau, tchau Fernando! Tchau! Que fofo! Que legal! Uma excursão e explanação para vocês, gente! Olha só! De graça? De nativo? Então acho que vocês já entenderam bem bom o que é Ilha Tour. Você realmente chega e faz Ilha Tour. Porque você vai para outros lugares onde você não vai poder ir sozinho. E algum caminhonete, como é isso, é meu, maravilhoso. Vai levar você à praia da praia. Caminha-se às oito de manhã, alguma coisa assim. E até por do sol. Então a gente vai ver por do sol! Olha como tudo arrumado nas paradas. Tudo inclui as duchas, banheiros, as coisas, lojas para comprar, imã para tio tio do zap zap. Tem tudo! Agora fala a verdade sobre as ondas no Praia do Santo. Hoje está pequena! Você falou que a Globo não mostra! A Globo não mostra! Está pequena! Fica maior! Você viu, né? Quase que eu tive! Vai levar uma lembrança de Noronha! Mas foi legal! Foi legal! Eu gostei! Como maçã! Viagem deve ter maçã! Próxima praia, paradisíaca maravilhosa em Noronha, Cacimba do Padre! Talvez muito vento! É o primeiro vento na ilha! Eu estou aqui já há dois dias, três dias e não tinha vento nenhum! Esses são famosos dois irmãos, lindãos! E a gente viu de alto, a gente vai agora... Pode vir de baixo! Olha esse risco da vida! Pra foto, pra Instagram, pra agradar os amigos, amigas e familiares! Ai, pessoas! Bora! Que bom! Também quero foto! Provavelmente vocês já entenderam onde a gente está! Olha pra tudo isso! Não tem como descrever! Não tem como explicar! É o único, interventível e inexplicível Fernando de Noronha! Isso é a realidade! Aqui as pessoas criam suas fotos icônicas de Fernando de Noronha! Perdem chapéus porque o vento é bem forte! E outras peças de roupa! Mas, vale a pena! Aqui no bairro dos porcos, piscinas naturais com peixes naturais! Olha isso! Olha isso! Lindonas! Como a quantidade de pessoas é bem limitada, a gente não assusta os peixes tanto! E eles com absolutamente tranquilidade descansando! Olha o homem! Olha o peixe! Tudo juntos em harmonia! Mas eu cheguei pra ver a crabe! Cadê a crabe? Só quero gravar um rapidinho! Já? Sair do sistema! Ah! Ele tá lá! Olha esse lindão! Opa, opa, opa! Cuidado! Mano, você é tão lindo! Você sabe disso! Ah! Isso! Mais um! Olha a crabe! Que crabe! Que crabe! Planeta animal! De verdade! Eu nunca fui tão perto pra natureza, acho que, na toda minha vida! E ele tá passeando! Tipo, mais dois! Eu não tenho as palavras! Isso é melhor do que o parque zoológico? Não! Todos esses... Terrariums! Não! Vai pra natureza verdadeira! Vai! Com respeito! Não joga nunca lixo! Não traz nada! Só água! E aproveita isso! Porque... Isso é a vida de verdade! A câmera tá viva? Oh, não! Eu acho que... Espero que sim! Hora de saída, parece que é! Isso é sinal de saída! Agora é hora de pausa, graças a Deus! Esse passeio, esse tour da ilha, diretamente você precisa da força! Você precisa... Eu já ouvi falar que antes de ir pra Narone, você precisa das férias! E sabe o que eu penso disso? Não faço ideia! Que isso é verdade! Porque você tem que chegar aqui descansado, cheio de força, cheio de entusiasmo, está pronto pra ir, subir, cair, levantar, ir de novo, acordar cedo, não perder o tempo... Esse passeio é maravilhoso! O tour da ilha é coisa maravilhosa! Bem dinâmica! Meia hora, próxima! Meia hora, próxima! Parada, próxima! Tirar fotos, próximo! Mirante! Praia! Parar! Parar! E eu agora to comentando com minha group, a galera animada. Uma coisa que nunca vi é alguma peixe dourada na castanha de Pará, coisa bem exótica e muito gostosa Pra onde a gente vai agora? Pra essa praia, a Bahia do Suleste E a gente vai pra quê agora? Vamos lá. Não vou nas outras outras, desculpa. Vamos para o seguinte. Apresenta o cartão do parque e vamos lá no final do deck, que ali eu mostro e explico pra vocês. Bora. Próxima parada. Oi, tô gravando tanta coisa pra vocês, minha gente linda. As praias são magníficas, maravilhosas, mas a gente não pode subir nem pra areia. Tem várias coisas do perigo e também a gente precisa preservar a área onde as tartarugas deixam seus ovinhos. E depois pequenas tartaruguinhas tentam entrar na água, tentam passar a areia. Então a gente deixa muito espaço pra natureza, pra ambiente. Eu acho que isso é muito legal. Porque tem praias pra entrar e pra nadar, mas deve ter praias também e pra os animais, pra nossos amigos pequenos. E essa é uma dessas praias. Aliás, é muito perigoso. Tubarões atacam, tubarão tigrão. Não. Tubarão de tigre, algum nome assim. Nunca vi. Como que chama? Teju? Jesus! Nunca vi na vida, tá perto. Um. Tejuassu. Até esqueci o que tava falando. Nossa, se você quer ver natureza, você precisa ir pra Nerônia. Cadê você? Tá junto, joassu, tá joassu. Cadê você? Mostra a sua cara. Sai daqui, amigo. Eu quero te ver de novo. Ah, meu Deus do céu. Ele correu atrás? Por que ele correu atrás? A casa aí dele, a regra ser dele também. Lá mais um. Vai correr atrás? Não. Meu Deus, que elegância pura. Isso é planeta animal. Isso é. Nova praia. Linda, linda, cheia de vida e praia do Porto. Por quê? Tem muitos barcos. Lógico. Porto da ilha. Mas isso tudo é sobre Nerônia. Mesmo a praia do Porto é bem limpo. Super limpo. Super águas claras, cristalinas. Dá pra fazer mergulho. Dá pra fazer tudinho. Eu pessoalmente me apaixonei com crabe. Caranguejos aqui. Eles são muito lindos. Quer ver? Bora, vou mostrar. Calma aí. A água já tá subindo, mas eu não vou ser eu. Sim, eu não vou mostrar pra vocês isso. Olha, eu sou a vida marina brasileira. Infinita e linda, meu Deus. E esse mais... Esse caranguejo mais sexy da cidade, eu acho. Caramba, meu Deus. Eu não sei, eu acho que é hora de saída. Pera, pera. Olha a onda. Olha a onda. Olha a onda. Olha a onda. Um, dois, três. Sobrevivi. É a câmera sem proteção. Isso foi caramba, hein, russo. Corre, russo, corre. Sobrevivi. Espero que a quadra sobreviva eu também. Ah, chapéu. Mas foi lindo, né? Jesus, eu quase quebrei a minha cabeça. Mas acho que valeu a pena. Né, gente? O que não faz? Para os queridos vocês. Queria dividir com vocês as emoções. Eu achei mais um lugar inexplicável em Narônia. Tem algumas ruínas que eu esqueci o nome. Desculpa. Olha só para essa janela. Janela para a lindeza infinita. Isso é inexplicável lindo. Provavelmente aqui tinha algum forte, fortaleza, fortaleza. Porque isso é o porto principal, né, da ilha. Isso aqui tem que gravar os cinemas. Lagartixas. Quero trabalhar no canal Mundo Animal. Como que chama aquele homem? Richard, Richard. Essa ilha é assim. Você pode só chegar aqui, pegar alguma bicicleta para alugar, ou algum buggy, ou não alugar nada. Andar se você tem força, se você está preparado fisicamente para isso. E só andar e cada passo você vai encontrar alguma coisa assim, gente. Desse lado, desse lado, desse lado, desse lado, desse, desse, de cada, cada um, cada canto. Não cabe toda essa lindeza na cabeça. O último ponto da nossa viagem, da nossa... Ai, que tão fofo. As pessoas dançam. Não perdoçam. Essa leveza está no ar aqui. Você quer dançar, voar, respirar. Não quer nada mais. Minha gente, eu estou muito feliz de ser sua guia do Fernando de Naronha. Olha esse vídeo, né? Maravilhosa, coisa mais linda, coisa mais... Se por alguma visão misteriosa, você ainda não deixou o like e não escreveu os comentários, agora é o melhor momento. Beijos a todos vocês no coração. Até o próximo vídeo, porque as aventuras não param. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri